Deus me fez realizar o sonho de encontrar você assim Tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar Você e eu vamos vencer o nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim Pra onde Deus manda, problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar, Deus conosco está Não, não vou te desprezar Eu quero te ajudar a prosseguir Sei que Deus contigo está Não vai te abandonar E nem a mim Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim, vou com você até o fim Onde Deus manda, problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar Eu sou a dor inteira Uh, 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 uh